Fala galera, tudo bem? Como é que vocês estão? Hoje eu vim aqui para passar algumas dicas do Repique de Anel, um dos instrumentos mais difíceis que a gente tem na nossa percussão de samba, criado pelo mestre doutor, e vamos lá, vou mostrar para vocês como chegar nesse nível de conseguir fazer as levadas com independência, que é a graça desse instrumento, muita gente no meio desse percurso foi tirando a independência, fazendo levadas mais simples, o que é legal também, mas é bom a gente saber como ele foi criado e como fazer essa levada.